Deputado evangélico, crítico de Lula, gerou revolta na internet ao participar de um ato de louvor no Palácio do Planalto. E deputado que está à frente de alguns dos projetos anti-autoritarismo do STF, vira alvo do próprio STF. Mas quando vier a público o resultado de uma investigação séria que há de ser feita lá nos Estados Unidos, a casa cai. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, hoje fica difícil negar a existência de um sistema que se uniu para derrubar todo um espectro político. Ainda mais diante de algumas mudanças radicais de comportamento e opinião. E algumas dessas mudanças são verdadeiramente surpreendentes, como é o caso de Reinaldo de Azevedo. Azevedo, que já criticou fortemente o PT, chocou muitos ao ser visto em uma conversa amigável com Lula, como se estivesse em um bar. Mais impressionante, ainda foi vê-lo alinhado ao PT, chegando a afirmar que Lula foi condenado sem provas e que o julgamento foi conduzido por um juiz incompetente. Mas quem conduziu as provas, bom, não foi Moro, muito menos o Ministério Público, mas sim a Polícia Federal. Além disso, o TRF-4 analisou as provas e aumentou a pena de Lula. E ninguém acusou os juízes de incompetência. Algumas mudanças são tão surpreendentes que parecem simulações de abduções do filme MIB Homens de Preto. A primeira jornalista a explorar um quadro de possibilidades foi Paula Schmidt. Ferra Magalhães veio a mim privadamente para dizer que o Intercept proibiu jornalistas de entrar na sala de arquivos da Vasa Jato com o telefone. Ou seja, o jornalista só tinha tempo de uma coisa, ver o que foi exposto da sua intimidade e virar refém. Na matéria, ela sugere que o material da Vasa Jato pode ter sido instrumento de chantagem. É verdade que vários jornalistas foram autorizados a ler, mas não copiar, nem salvar, as mensagens que verificaram em loco no Intercept. Mas e se esses jornalistas tinham o mesmo tipo de relação amigável com suas fontes? Como o antagonista teve com o Dallagnol? E isso ficasse evidenciado em algumas conversas. E se fizeram algo ainda pior? Será que eles se atreveriam a publicar algo que desagradasse o Intercept? O detentor único do tesouro que pode ser usado para chantagear pessoas e destruir famílias? Quem garante que jornalistas não estão também sendo pressionados, ainda que silenciosamente, a se comportar? Ou vocês acham que só o antagonista trocou gentilezas com entrevistados e fontes? Por fim, ela levantou questões sérias, sugerindo que as mensagens hackeadas poderiam ser uma das fontes de riqueza de Glenn e do Intercept. Se você acredita que tudo que não foi mostrado não existe e todo jornalista que não foi publicamente vilipendiado na Vaza Jato é inocente das mesmas acusações que o Intercept usou para destruir o antagonista, Eu tenho uma ponte para te vender e uma história para contar semana que vem, sobre o bilionário que está por trás de Glenn Greenwald e como ele faz da informação privada uma das fontes de sua riqueza. Alexandre de Moraes, talvez inspirado na Vaza Jato, usou o mesmo método, porém com uma diferença, sem hacker e sob o manto de uma legalidade criativa. Um dos vários alvos de Alexandre de Moraes foi o deputado federal Ottoni de Paula. Ele teve seu celular atendido no dia 30 de novembro de 2022. E essa história não teve um final. Ou seja, não teve um martelo. E segundo o próprio Ottoni, seu celular ficou na gaveta de Moraes. E com certeza isso é muito estranho. Ottoni sempre foi um deputado combativo. Ele sempre batia em Lula e nos ministros do STF. Mas tudo indica que ele também foi abduzido por um OVNI em Brasília. O jornalista Samuel Pancher, via Metrópolis, postou este contraste. Está aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil. Eu repito e lhe digo, não se preocupe. Nós só temos um dono. E esse dono é Jesus. O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar a minha esposa. Ele em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Onde ouça a sua voz, fala de sua justiça, deve ser ele. No X, eu comentei. Usar o nome de Deus em vão também se aplica a palavras escritas. Um evangélico que adora ao lado de um partido abortista, sem qualquer intenção de corrigi-lo, comete um pecado segundo as próprias escrituras. E ainda acrescentei citando o livro de Coríntios. O ministro Moraes já pegou muitos políticos pelo rabo. E agora está dividindo esse trabalho com seu novo aliado, o ministro Flávio Dino. Flávio Dino, ministro do STF, abriu um inquérito para investigar o deputado Marcelo Van Raten. No dia 14 de agosto, o deputado criticou o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Schor. Segundo ele, Schor atuou ilegalmente para manter preso o ex-assessor Felipe Martins. Marcelo Van Raten subiu à tribuna e não se intimidou. E quero abordar novamente o caso que não afeta a mim tão somente, mas a este parlamento, que é a agressão à imunidade parlamentar promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, pelo ministro Flávio Dino, que decidiu instaurar inquérito para me investigar em virtude de uma denúncia que eu fiz aqui na tribuna contra um policial federal. E naquele dia, ergui aqui, ergo de novo o deputado Sanderson, a imagem, a foto de Fábio Alvarez Schor, para que fique ainda mais famoso. Saibam por que estou dizendo que este policial tem agido como um bandido. Na verdade, o que eles querem fazer é atacar o mensageiro e não investigar de fato o conteúdo da minha mensagem, mas eu entendi o que está por trás. Na verdade, é uma retaliação contra mim pelas informações desconfortáveis, desconcertantes que eu trago aqui a essa tribuna contra os abusadores de autoridade, inclusive na Polícia Federal. 9, 9 delegados federais envolvidos no inquérito contra mim, 9 despachos de delegados da Polícia Federal. Olha a máquina usada, aparelhada contra um parlamentar. E sei que outros também têm sido vítimas dessas perseguições. A exemplo do próprio Sanderson, do deputado Nicolas e assim por diante. Eles estão percebendo, deputada Bia, que a verdade é muito forte, que eles todos vão cair, eles na verdade estão com medo, porque o que eu trouxe aqui do Felipe Martins é gravíssimo. Alguma autoridade americana, posso especular, tem imunidade parlamentar, especulo eu, suponho eu, com conhecimento, quem sabe, de autoridades nacionais, quem sabe, dentro da própria Polícia Federal, forjou, fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Não digo que será pela Polícia Federal da forma como está aparelhado, lamentavelmente e vergonhosamente. Mas quando vier a público o resultado de uma investigação séria, que há de ser feita lá nos Estados Unidos, a casa cai. Marcelo Van Raten vem denunciando os ministros há muito tempo e já foi alvo de censura dos nós mesmos. Conseguiremos reverter isso antes de todos virarem versões abduzidas? Ou filmaremos Mib, Homens de Preto no Brasil? Mib. Obrigado.